Não posso me calar Deus então, vou invocar a chequená de Deus E entrar no sobrenatural Como Eliseu profetizou E o azeite prosperou Eu profetizo que não há mais maldição Eu profetizo no poder da ressurreição Eu profetizo que as barreiras vão caindo E as portas vão se abrindo Eu profetizo estendendo as minhas mãos Não se cale diante da situação, querido Ou erga a tua voz Levante as suas mãos Com fé, profetiza-se comigo Não posso me calar diante da situação A poder em minhas palavras é poder de Deus Então, vou invocar a chequená de Deus E entrar no sobrenatural Como Eliseu profetizou E o azeite prosperou Eu profetizo que não há mais maldição Eu profetizo no poder da ressurreição Eu profetizo que as barreiras vão caindo E as portas vão se abrindo E as portas vão se abrindo Eu profetizo estendendo as minhas mãos Eu profetizo Eu profetizo que não há mais maldição Eu profetizo no poder da ressurreição Eu profetizo que as barreiras vão caindo E as portas vão caindo E as portas vão se abrindo Eu profetizo que as barreiras vão caindo Eu profetizo estendendo as minhas mãos Sobre a minha casa não há maldição Sobre a minha vida encontrei perdão E no meu trabalho o fruto prosperou Com eles eu profetizo e até o ferro flutuou Eu profetizo que não há mais maldição Eu profetizo no poder da ressurreição Eu profetizo que as barreiras vão caindo E as portas vão se abrindo Se você crer, levante as suas mãos Profetize com o outro dia, cante Eu profetizo que não há mais maldição Eu profetizo no poder da ressurreição Eu profetizo que as barreiras vão caindo E as portas vão se abrindo Eu profetizo Estendendo as minhas mãos Aleluia, eu creio Aleluia, glória a Deus